Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Grande FM Rural. O nosso assunto hoje é a podridão de grãos e sementes da soja. Nesse episódio, traremos a vocês as vozes dos pesquisadores que estão na linha de enfrente desta batalha contra uma anomalia que tem intrigado a comunidade agrícola. Vamos explorar o que se sabe até o momento, quais são as características dessa anomalia e vamos revelar os possíveis métodos preventivos e diagnósticos que foram encontrados através de análises minuciosas realizadas em áreas afetadas. Preparem-se para uma imersão em conhecimento e descobertas surpreendentes. Se você é um produtor, estudante de agronomia, curioso sobre o mundo da agricultura ou apenas deseja se informar sobre essa problemática, este podcast é para você. Fique com a gente, nosso podcast Grande FM Rural, Segredos da Soja, desvendando a podridão de grãos e sementes, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. O apodrecimento de grãos e vagens em estágio final de formação em lavouras de soja vem sendo observado com maior frequência em algumas regiões brasileiras, desde a safra 2019-2020, em especial na região do Médio Norte do estado do Mato Grosso, causando redução significativa de produtividade em lavouras com alto potencial produtivo, principalmente nas primeiras semeaduras. Produtores de todas as regiões do país têm sido afetados por essas ameaças que podem gerar um prejuízo de até 40% da produção por safra. Após três anos de pesquisas e um trabalho minucioso de investigação, um estudo realizado pela Singenta identificou fitopatógenos que causam os sintomas típicos de quebramento de hastes e podridão de vagens e grãos. Além disso, apontou que o manejo efetivo do complexo de doenças da soja, incluindo principalmente fugicidas para o controle de diaporte e de atracnose, diminuiu a severidade dos problemas encontrados na soja. Também foi constatado que a associação com fugicidas à base de carboxamidas, especialmente contendo o ingrediente ativo solatenol, é indispensável para o sucesso no controle da podridão de grãos e sementes. Vamos ouvir agora a Luana Belufi, pesquisadora da área da fitopatologia da Fundação Rio Verde, que nos fala das percepções dos especialistas com relação ao surgimento de casos do apodrecimento de vagens e grãos, que há mais de quatro anos já vêm sendo observados, e ao que tudo indica, isso está relacionado a patógenos nos sintomas e fala também sobre o uso de solatenol para redução de danos. Em nossas análises aqui dentro dos nossos laboratórios, a gente vê que nós temos alguns patógenos associados. Então, os principais patógenos que a gente encontra nesses grãos, com esses sintomas, nessas vagens, são fomópsi, fusário, coletópico, principalmente esses três em grande número, e os impactos observados nessas quatro safras são bem diretos, eles afetam diretamente o produto da cultura. Falar a nossa percepção sobre o uso de solatenol como estratégia de manejo para o apodrecimento de grãos e vagens, então a gente vê que há uma associação de patógenos ali no sintoma de apodrecimento de grãos e vagens, e o uso de fungicidas é uma ferramenta que ajuda a minimizar os danos causados. Então, a gente vê que alguns fungicidas apresentaram excelente controle, e o solatenol foi um desses produtos que agregou nessa redução dos danos, e a gente tem como uma ferramenta importante para reduzir o impacto causado pela anomalia. A cultura da soja na região central do Brasil expressa alto potencial produtivo, com variados ciclos e expressivo banco genético. A busca incessante por novos patamares de produtividade, o que o mercado espera, é um fator importante para a rentabilidade anual do produtor de soja. O manejo do solo, tratos culturais e fitossanitários também contribuem para a garantia dessa rentabilidade. Recentes pesquisas buscam identificar a causa principal da podridão das vagens de soja, que podem estar relacionadas com fatores climáticos, nutricionais e fisiológicos. Os pesquisadores e fitopatologistas chegaram a um consenso sobre a presença de diversos fungos e bactérias nas amostras coletadas. Entre esses organismos, o Fomopsis se destaca como o único recorrente em todas as amostras analisadas. Na safra 2022-23, a doença foi elevada a um patamar nunca visto, pois praticamente em todas as lavouras de soja, a severidade foi alta. O clima chuvoso durante o pré-florescimento, os intervalos de aplicação estendidos e a baixa eficácia dos compostos químicos com a finalidade de controlar o patógeno, contribuíram para a epidemia de antracnose nas lavouras na região central do país. Entretanto, algumas variáveis, como o tratamento de sementes e aplicação no vegetativo, mostraram ser um bom caminho para o enfrentamento deste potencial problema. Uma rede composta por instituições de pesquisa da qual a Embrapa faz parte, ainda buscam respostas relacionadas à ocorrência da podridão de grãos e vagens de soja no Mato Grosso. O pesquisador da Embrapa Cerrados, o Auster Farias, nos conta um pouco sobre esses estudos, mas já ressalta que, infelizmente, por enquanto ainda não se chegou a um resultado preciso das causas desta anomalia na soja. Bem, em termos de resultados conclusivos para serem transferidos para o produtor, nós ainda não temos, mas estudos vêm sendo feitos desde a sábado de 2009 de 2020, quando os primeiros relatos do acobrecimento quanto do quebramento foram feitos pelos produtores. E, esse ano, a Embrapa, por meio da Embrapa Cerrados, a Embrapa do Silvio Pastorio e a Embrapa Soja, vem intensificando esses estudos. Estamos com um projeto em parceria com 15 instituições, onde hoje nós testamos cultivares, avaliamos cultivares de soja, os mais plantados aqui no estado de Mato Grosso, para a reação a essa anomalia. São 17 locais, 15 empresas participando, tanto cultivares OGM, geneticamente modificados, como convencionais, e também temos ensaios de manejo de fungicidas para a cultura da soja, para tentar, com esses dois pontos bastante importantes, minimizar e ter resultados para minimizar as perdas que estão ocorrendo aqui nesse eixo da BR-163. Estamos analisando 42 cultivares geneticamente modificados, 12 cultivares convencionais, e temos também um experimento de épocas de plantio, para tentar averiguar, ver se alguma época de plantio, ou plantio no cedo, ou plantio intermediário, ou plantio no tarde, vão influenciar no aparecimento ou na manifestação da anomalia e do quebramento. Esses experimentos estão sendo repetidos aqui em 15 locais, em Mato Grosso, e dois em Rondônia também. A semente, após sua formação, passa por vários processos, sendo o mais importante, a maturidade fisiológica, a embriogênese, as fases 1 e 2, divisão e expansão celular, a fase 3, acúmulo de reservas, e a fase 4, desidratação, quando a semente completa o acúmulo de matéria seca, levam um período que pode superar os 35, 50 dias, e a semente está sujeita a vários interpéries climáticos e ataque de patógenos. Estas fases distintas também culminam com a produção de hormônios essenciais para a planta, dentre eles, a citocinina, a giberelina, a alcina e o ácido abscísico, que impede a viviparidade, germinação do grão dentro da vagem. Foi constatado nos estudos que os grãos dentro das vagens deterioradas apresentavam índices de enrugamento, resultado da exposição das plantas às condições de oscilação de temperaturas durante a fase de enchimento de grãos. Esse enrugamento normalmente é mais intenso sobre déficit hídrico, mas pode também ocorrer em condições normais de disponibilidade hídrica. O enrugamento afeta drasticamente a qualidade dos grãos e das sementes, fazendo com que haja, inclusive, o quebramento ou tombamento das hastes das vagens, causando outros danos. Ouça o que diz sobre isso o pesquisador da Embrapa Cerrados, o Alster Farias. A gente espera, no final dessa safra, a gente ter algumas linhas candidatas para isso, mas agora que as áreas estão aumentando, a gente vai ter mais possibilidade de coleta de material para poder identificar as causas, a causa ou as causas. Nós temos estudos também, lógico, climatológicos, para fazer essas correlações no nível de incidência e de severidade da anomalia do quebramento com as condições climáticas, e também temos ensaios, por exemplo, de como o uso da cobertura, de plantas de cobertura, ou como o uso da braquiária vai influenciar na anomalia do quebramento, na soja plantada após essa planta de cobertura, esse braquiário. A gente também está coletando tecidos da soja para trabalhar com a parte metagenômica, para no nível de DNA, a gente esclarecer que patógenos estão realmente influenciando esse estudo. E também não podemos descartar o efeito de sistemas de produção, ou seja, alguma causa abiótica, algum descontrole, desequilíbrio que possa estar ocorrendo desse sistema intensivo da soja que é praticado aqui no eixo da BR-M3. Apesar dessa doença estar nos tópicos mais comentados na agricultura, os especialistas reforçam que o produtor não pode perder de vista o complexo de doenças da soja para a escolha de fugicidas com amplo espectro de ação. Portanto, o uso de sementes certificadas com qualidade fitossanitária também são primordiais nesse pacote de soluções para combater a podridão das vagens, além das cultivares de soja. Apesar de ainda ser necessário a continuidade das pesquisas, alguns pontos já mostraram ter influência sobre a severidade dos sintomas e são consideradas por muitos produtores no planejamento da safra. Informações sobre a sensibilidade dos materiais, adoção de programas de fugicidas que sejam eficientes, somados à tecnologia da aplicação adequada e que garanta a qualidade. Além disso, a compreensão da janela de semeadura em função do histórico das áreas e das condições climáticas são fatores importantes. Por ser uma anomalia ainda recente, carente de estudos mais aprofundados, o pesquisador da Embrapa Cerrado defende o trabalho conjunto e compartilhamento de pesquisas e observações para que juntos possam encontrar as soluções necessárias para o enfrentamento do problema. No caso do acamamento, muitas vezes a soja acama, é possível colher. No caso do quebramento, dependendo do grau de quebramento, que realmente corre uma ruptura na haste da soja, você nem colhe, porque muitas vezes ela nem enche o grão. Ou seja, é realmente um prejuízo muito grande. Então, o importante é a gente frisar que para essa safra, a gente ainda não viu relatos em grandes áreas. A gente viu coisas pontuais e a gente fala para realmente pontuar. Agora, nas safras anteriores, realmente a incidência da anomalia do quebramento foi a partir do Natal. A gente não tem visto, mas estamos aí toda semana, nós estamos aí percorrendo as áreas, com todos os nossos contatos, muitos parceiros, muito importante. Outras instituições estão trabalhando, além de parceria com a gente, também desenvolvendo trabalhos em outras parcerias. Isso é muito interessante. O Porto é que a gente realmente esclareça e descubra as causas e, consequentemente, a gente tem alguma solução para minimizar esse problema dos agricultores. A metodologia elaborada pela Embrapa define em qual fase do desenvolvimento da lavoura devem ser coletadas as amostras, como deve ser feita a amostragem e como deve ser feita a avaliação das vagens e grãos. Há também a padronização de dados a serem coletados em uma planilha, de modo a se obter informações padronizadas sobre cultivar, hábito de crescimento, data de semeadura, data de coleta das plantas e dados sobre o número de vagens, quantidades sadias podres, número de grãos sadios e podres, entre outros. A metodologia foi enviada para pesquisadores e consultores que já atuam em parceria com a Embrapa. Interessados em contribuir com informações, podem baixar aqui o comunicado com as informações sobre padronização do método. Também foram disponibilizados documentos de apoio, como o modelo da planilha de coleta de dados, guia prático sobre identificação de fungos mais frequentes em sementes de soja e quadro indicativo dos estágios fenológicos da soja. Produtor rural, fique atento! Converse com seu engenheiro agrônomo e pesquise mais sobre o assunto para evitar danos expressivos em sua lavoura. Esse foi mais um episódio do podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM. Na Grande FM. E aí Rural da FM.